Olá, gente! Esse é meu primeiro medvlog, né? Que é o primeiro dia de aula depois das férias, que iniciou agora, segunda-feira, no dia 6. Então, já vou iniciar o vlog, né? Já vou iniciar esse vídeo mostrando pra vocês com que roupa eu vou ir pra faculdade hoje. Então, gente, eu vou ir com essa calça wide leg jeans, bem básico, né? Também vou ir com essa blusinha preta, né? Com essa blusinha preta bem básica também, com sutiã preta pra combinar. E agora eu vou mostrar pra vocês eu me arrumando pra ir pra faculdade. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o lanche que eu vou levar. Aqui eu fiz, coloquei granola, iogurte natural, amassei uma banana bem amassadinha, coloquei no fundo e misturei uma pasta de amendoim. Aí ficou igual creme pra tomar café da manhã. E esse aqui já são uns, daqui a umas torradinhas, que ela só tem 11 quilocalorias por torradinha. Ela é bem integral, 100% natural. Coloquei requeijão, requeijão light, né? E esse vai ser o lanche da tarde. Estamos indo, a faculdade não é tão longe assim. Estamos indo, minha colega. Oi! Então vamos indo, na caminhada. Hoje pelo menos eu acordei mais cedo, porque a maioria das vezes eu acordo em cima da hora, né? Mas hoje eu acordei bem cedo, já arrumei. Já fiz os lanches light, né? Porque agora tenho que fazer a dietinha. E depois eu vou, vamos pra academia. Ah, você separou suas roupas? Vamos pra academia? Que bom que você lembra. Vou filmar um pouquinho do caminho pra vocês verem. Olha quem que eu encontrei no caminho. A Julina da sala. Bom que dá pra nós ir todas juntas, né? Fofocando. Fofocando. Gente, agora pelo menos tá mais perto da faculdade. Vamos indo, tá bem mais perto. Uma preguiça, mas... Quase chegando. Uma floresta. Uma floresta, um corredor assim, super sinistro. Jovem na frente, pra filmar todos. A bruminha. Já tá quase chegando. Você vai fazer nada, não é tão bom, né? Não é tão bom. Eu amo fazer nada. Você também. Você também. Eu também. Você acostumei com essas férias, viu? E acordar cedo, gente. Hoje eu acordei bem cedo, porque geralmente eu acordo tarde, né? E chega atrasado, quase na hora. Eu tô super animada. Tá animada? Fiz até meus manchinhos lights, igual vocês. Me inspirei. Vai sair. O meu vai sair. Você lembra? É, e eu... O meu vai sair. Eu falei pra Karine, eu vou começar a fazer, mas vamos. Só Karine, isso não tá aparecendo. Gente, olha aí, que vergonha. Isso não tá aparecendo, não, tá? Ah, tá. A gente chegou pra Bruna e falou assim, como é que é a sua alimentação? Meu Deus, olha. Você não tá, não. Eu não vou mentir. Aí eu falei, me fudeu. Quando a Bruna falou, eu não vou mentir. Aí, foi. Chegamos. Você viu o que é o novo? Chegamos. O novo. Olha o campus maravilhoso. Ai. Gente, já vamos pra sala agora descobrir a sala. Olha o Jonas aí. É o Jonas? É, é o Jonas. O Jonas. O Jonas, olha o Jonas. O Jonas, olha o Jonas. Olha o Jonas, olha o Jonas. Só se ele for se levantar aqui no capu. Pois é. O Jonas. O Jonas, olha o Jonas. Tá vendo umas sombras ali. Não, acho que... Deve ser o Bernardo, gente, que deve estar vindo com ele. O Gabriel também. É, o Gabriel. É o Gabriel. É o Gabriel. O Gabriel tem. Aham. Com dois afins. Com dois afins. Com dois afins. O outro me corta a mão. Carina, até brigava. Prédio. Ah, Karine fez... Karine não, Bruna fez tudo então Eu vou tirar essa parte, eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar Na hora do nome eu vou tirar Quatro estrelinhas Eu tava com tanta preguiça que eu fui marcando nove, dez Todo mundo tinha tanta preguiça que eu tava Ai gente, esse é o nosso bloco, o bloco B Lar doce lar, finalmente Não, talvez não tão doce, né? Gente, essa parte é maravilhosa, parece um jardim Oi, Shei Oi, Shei Concentrado, chegaram cedão Já amo esse pique Então gente, essa é a sala Agora vamos lá pra fora cantar parabéns para os aniversariantes das férias Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida É você Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Aplausos É o vlog da Loura É a Julinha Ainda Ainda Eu acho que o Bernardo não foi não, a Estela também não foi não. Gente, a primeira aula acabou, agora a gente vai pra academia, vou fazer minha ficha e malhar, né, pra ver. E as duas horas foi outra aula. Gente, agora nós vamos ir comprar as fichas, né, pro almoço, vou mostrar pra vocês o caminho. Bom, gente, esse é o estacionamento, tá vendo, ele é bem grande, vai até lá embaixo. Agora vamos fazer a trajetória, né, o caminho pra ir pro RU. Ali é o bosque que o povo fica pra comer alguma coisa, conversar, tá vendo, ele é bem grande. E aqui é o caminho do RU. É bem bonito, tá cheio de árvores, olha ali. É os prédios. Aqui é o bloco D. Meu primeiro período eu fiz nesses blocos aqui, perto da cantina, e era melhor, né, porque era mais perto. Aqui já é o RU, né, tem um bosquezinho na frente. Gente, não sei se vocês estão vendo, tem as cadeirinhas do lado de fora que a gente pode comer aqui, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. E aqui, gente, como que a fila tá enorme. Ai, eu vou lá pro meu lugarzinho. Agora deu certo. Grava o RU. Aqui tem tipo um lavatório, tá vendo, tem um espelhinho. Aí aqui é a catraca, você digita, né, ou você passa a carteirinha, você digita a sua senha. Ali fica a moça que cobra, né, caso você compre a ficha, porque primeiramente tem que comprar a ficha pra depois ir pra carteirinha. Aí daqui tem luvas, depois tem um álcool, né, pra você se higienizar. Tem o banheiro, o banheiro é bastante grande. Tem a... Então aqui é o banheiro, banheiro feminino. É o banheiro feminino, normal, ele é bastante grande também, olha. Olha, olha o espaço, tem um armarinho, que geralmente as meninas que trabalham aqui na cantina que colocam. Então o espelho, o banheiro é bem grande. Aí aqui são as mesas. As mesas são bem grandes. Tá vendo? Ei, Sueli... Posso filmar vocês com o meu vlog do YouTube? Aqui são as maravilhosas que fazem a comida, que fazem as comidas maravilhosas pra gente. Aí aqui tem os pratos que a gente pega e coloca na bandeja. Pega os talheres. Aí aqui fica uma quantidade de comida, aqui fica a outra, a gente escolhe. Aí aqui tem a opção de fruta, fruta, sal, tem guardanapo, daqui tem os temperinhos. Tem também os sucos. Aí tá vendo que é bem grande, bem grande. Dá pra a turma, a galera inteira sentar junto. Aí daqui, depois que você come, você joga aqui, né, certinho, é o que que for comida, o que que for guardanapo. Aí aqui deixa os pratos. Aí deixa eu mostrar o resto. Aqui é pra depois que você comer. Você toma um cafezinho, uma açúcar. Coloca um açúcar, não, um adoçante. Aí aqui tem um bebedouro. Tem essa pia, gente, mas não é pra lavar copo na pia, é pra lavar não. Tá dando certo? É o lado de fora, que é bem bonito. Agora nós vamos ter a aula de parasitologia no laboratório e estamos realizando alguns testes. E vocês, estão dando certo? Não, não. Olha, já fizeram vários. Metido, fumando. Aí, ó, tudo tá muito sangue. Deixa eu ver se é o bastante sangue. Tá. A luva dele lotada de sangue. Aí, ó. Mais umas três, né? Mais um quadrado e depois mais rápido. Mais um quadradinho de oito. Mais um quadrado. Mais um quadrado. Mais um quadrado. Obrigada. A gente tem que enfiar tudo. Você vai ficar rápido. Espera aí, tem essa trança... Essa unidade de trança lá na frente da filmagem. Isso, troca pra trás. Aí não tem nada. Só nesse passagem. Coloca ela mais empilhada. ... ... ... Bom, gente, então acabou assim o primeiro dia de aula. Teve muita coisa legal, muita aula bacana, deu pra mostrar bastante coisas pra vocês. E se vocês quiserem mais, que eu faça mais vídeos, gostaram desse tipo de conteúdo, comente, fala que quer sim mais vídeos, mais conteúdo desse tipo, curte, compartilhe. E se tiver dúvida sobre alguma coisa e quiser acompanhar um pouco mais a minha rotina, é só me seguir lá no Instagram, que é esse aqui. E sejam todos bem-vindos ao canal, né, e aos que já estão, que continuem assistindo meus vídeos, meus vlogs. E é isso aí.